É assim, ó, e fudeu, o Duca apareceu, vem, e fudeu, o Duca apareceu Essa é a minha galera, fudeu Que beleza, posso ensinar vocês a minha música de trabalho? Vamos lá O nome dela é Pirei no Seu Amor, por que não? Pira aí no Seu Amor, né? E a galera de Piraí, é assim, ó, vem assim, ó Pirei no Seu Amor, só no Seu Amor, Seu Amor Pirei no Seu Amor, só no Seu Amor, Seu Amor Pirei no Seu Amor, só no Seu Amor Pirei no Seu Amor, só no Seu Amor Quero ver o que aprendeu aí, vamos lá? Alô, Piraí, vem comigo assim, ó Vocês que estão nas praças aí, se liga assim, ó Pirei no Seu Amor, só no Seu Amor 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 Piraí no Seu Amor, Pirei no Seu Amor, rapaziada! No comando, DJ Reizinho, o rei das micaretas Vem, pira aí! É pra sair do chão, pira aí! Vai! Já faz o tempo que cê foi embora Saudade bate, não consigo te esquecer Quero todo dia, toda hora Sendo seu amor agora e sempre ser seu bem querer Posso te encontrar nas flores Todos os melhores sabores Te guardo nas melhores sensações Vem, vem! Eu tô querendo um beijo seu, meu bem Não é nada demais, eu sei Ainda não me esqueceu, sou seu Seu e de mais ninguém, virei Tô querendo um beijo seu, meu bem Não é nada demais, eu sei Ainda não me esqueceu, sou seu Vamos pirar, vamos pirar comigo aqui Venha, venha, vai! Virei no seu amor, só no seu amor 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 Joga a voz e eu! DJ Reizinho Já faz o tempo que cê foi embora Saudade bate, não consigo te esquecer Te quero todo dia, toda hora Ser o seu amor agora e sempre ser seu bem querer Posso respirar as flores Fantasia nossos amores O sentimento é o mesmo, tem todas as distrações Sai do chão, vem comigo, virei Sai do chão, vem comigo, virei Eu tô querendo um beijo seu Meu bem, não é nada demais, eu sei Quem já não me esqueceu, sou seu Vem comigo no seu vídeo e mais ninguém Vem comigo, não pirar, vira, vira! Virei no seu amor, só no seu amor Virei no seu amor, só no seu amor Posso te encontrar nas flores Ou nos melhores sabores Te guardo nas melhores sensações Vem comigo, virei Eu tô querendo um beijo seu Meu bem, não é nada demais, eu sei Quem já não me esqueceu, sou seu Se eu ir de mais ninguém, eu pirei Eu tô querendo um beijo seu Meu bem, não é nada demais, eu sei Quem já não me esqueceu, sou seu Virei no seu amor, só no seu amor Virei no seu amor, só no seu amor Virei no seu amor, só no seu amor Virei no seu amor Virei! Quem gostou dá um grito aê! Quero ver quem aprendeu Virei no seu amor, só no seu amor 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 Essa é a minha galera Uh!